O auditório Luiz Gonzaga na Universidade Federal do Ceará foi o palco do encontro de intersetorialidade e garantia de direitos O grupo de trabalho e garantia de direitos que é formado por diversas secretarias de Fortaleza organizou o evento A gente trabalha buscando efetivação de direitos através das diversas políticas públicas saúde, educação, assistência, transporte público mas a gente precisa ter uma estratégia para enfrentamento da violação de direitos Então assim, essa estratégia construída a partir dos equipamentos públicos que estão sendo desenvolvidos e construídos para fazer essa defesa eles vão garantir que o ser humano viva de forma plena Como parte importante do evento o lançamento do Disque Direitos Humanos de Fortaleza o DDH, que já funciona há três semanas e vem para substituir o antigo Disque Direito da criança e do adolescente A denúncia recebida por equipe de teleatendentes Essa equipe encaminha por um sistema online da prefeitura para a equipe de referência do Disque que estamos usando a coordenação e aí a gente faz o processo de diagnóstico, tipificação e faz o encaminhamento para a rede de proteção Até a última segunda-feira 59 denúncias já haviam sido registradas com 93 vítimas O número do Disque Direitos Humanos é o 0800-285-0880 Para a população ainda são necessárias mudanças para que esses direitos sejam respeitados Falta realmente uma concentração desde a sua infância da família Falta muita consciência do povo também falta muita consciência da questão política dos políticos governantes que não estão vendo pela questão social Só consciência do ser humano É o que está faltando no ser humano Amor